Boa tarde pra você, meio dia e um, continuamos ao vivo aqui do SBT Interior, agora SBT e você já está no ar, seja muito bem-vindo a nossa casa hoje, sexta-feira, nosso fim de semana tá aí batendo na nossa porta e você é nosso convidado aqui, é isso, programa bem gostoso pra você e hoje programa especial, hein, vamos conversar ao vivo com Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, vamos falar sobre diversos assuntos aqui com ele, então você não pode perder, mas antes, é claro, tem muita coisa boa aqui, a gente ainda vai bater um papo com a nossa convidada especial, Cida Caram, sobre tudo que acontece aqui na nossa região, tudo bom com você, Cida? Tudo jóia aí? Tudo ótimo. Daqui a pouco eu já chego aí pra saber das novidades, mas antes também quero te dar uma dica muito especial, aqui ó, saúde cap já tá na minha mão, gente, tá imperdível essa semana e você de São José de Rio Preto e região não pode perder de jeito nenhum, dá uma olhada nos prêmios, o primeiro prêmio 10 mil reais, o segundo prêmio também 10 mil reais, terceiro prêmio 10 mil reais também e no quarto prêmio para tudo, uma casa pra você, mais a nova S10 cabine dupla e além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, são 10 prêmios no valor de 2 mil reais cada e pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas 15 reais e você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos, o sorteio é domingo agora, dia 12 de fevereiro, às 10 horas da manhã e você acompanha ao vivo aqui no SBT, então você já sabe, né? Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 15 reais e boa sorte pra você com saúde cap. Já pensou que delícia, Cida? Ganhar uma casa, mais um carrão, mais uma graninha, quem é que não quer, né? Boa tarde, minha querida. E o bacana é contribuir com o Hospital de Câncer de Barretos. Melhor ainda, né? Fazendo bem e baratinho a cartela, né? Você sabe que eu preciso comprar, eu preciso comprar. É? Compra, compra, compra. Quem sabe eu ganho esse prêmio, hein? Então. Nossa, que maravilha. Você viu que eu morenei? Você morenou e você sabe, ficou bem. Lógico que eu estranhei no começo, mas agora tá até combinando com a roupa, o modelo bonito da Luzia Farsoli, né? Eu tô quase uma espanhola, né? Hoje. Nossa, tá ao máximo. Gostou? Bom, aliás, eu tava comentando ali com o pessoal, tudo que você coloca fica bem em você, que você tem um manequim perfeito. Muito obrigada. Você é uma mulher bonita. Então, eu acho que isso tudo é que ajuda, né? Muito obrigada, muito obrigada. Não é a gente que tem que tá emagrecendo e engordando, que é diferente. Ah, mas é sofrido, né, Cida? A gente sabe, nós mulheres sofremos pra manter a linha, né? É verdade. Principalmente a gente que quer aí dar um bom exemplo na televisão, né, Cida? É verdade. É isso aí. E você tá boa, meu amor? Graças a Deus. Passei bem. Passou rápido essa semana, né? Passei, as festas agora tão assim, pegando fogo, né? Ih, coisa boa. Graças a Deus. Uhul. É o meu trabalho, é esse, né? Por exemplo, ontem, quinta-feira, eu tinha quatro eventos. Uau. É, eu só dei conta de participar de dois, de três. Mesmo assim, hein, Cida? Um eu deixei de lado, que não deu pra ir. Mas deu pra ir três? Quase todos no mesmo horário. Um na hora do almoço, depois, aí na hora do jantar, eu fui fazendo sessão corrida. Mas o bom é isso, você passa lá, dá o seu beijinho em todo mundo, né? E já é gostoso demais. É verdade. E aí, o que vem pela frente? Bom, hoje, a atriz Lucélia Santos vai estar às 14 horas lá no Teatro Sesc, né? E é um encontro, a arte como ofício. A Lucélia Santos, acho que faz muitos anos que não vem em Rio Preto. A última vez que eu a vi foi lá em Manaus. Eu tava num hotel em Manaus pra um evento, ela passou e a gente, nós trocamos algumas palavras. Mas ela é uma atriz consagrada, mas não tenho visto mais nem televisão e nem no teatro. Porque, geralmente, quem não tá na televisão, tá no teatro, né? Ela tá meio sumidinha, né? Ela tá sumida. Mas eu acho que ela participa desses eventos, é por isso que, certo, tá faltando tempo. Pode ser, tá corrida. E a gente não pode esquecer que na próxima quarta-feira teremos lá no Automóvel Clube o Sérgio Malandro. Ah, é? Diz que ele conta histórias hilárias aqui. Vai ser bom, né? Diz que vai ser diferente do show dele que eu vi no passado. Ah, é? Porque esse show que eu vi dele faz uns 10 anos, mais ou menos. Ele deu uma remodelada aí? É. É só ele que não se remodela, né? Mas o restante tá remodelado. E amanhã, até eu falei, eu sugeri pra Tatiana daqui, pra ela participar. O que que é? No carnaval lá no Calçadão. Opa! A Tatiana vai fazer sucesso, hein? Nossa, recorte. Lá na Praça Rui Barbosa. É uma, chama Vivo Centro, né? Uma iniciativa da ACIRP. Então, eu tenho quase que certeza que o Paulo Sáder vai estar lá, que é o presidente, comandando as dançarinas. Será que o Paulo sabe sambar? Vou perguntar pro Paulo. Olha, o Paulo, eu acho que ele sabe de tudo o povo. Eu também acho. É uma pessoa tão simpática, né? Um abraço, Paulo. Um abraço. Imagina o Paulo sambando lá no Calçadão, viu? Vou lá pra gente. Então, e amanhã também vai ser o pontapé inicial da venda do segundo lote do show Tocando em frente. Esse show que você sabe que nós vamos trazer aí grandes astros da música. Renato Teixeira e Sérgio Reis, lá no Clube Monte Líbano. Nossa, o que será que vai dar esses três juntos? Tida, eu não consigo nem imaginar que loucura que vai ser, hein? Nossa, você sabe só da gente falar, eu já me arrepia. Tão lindo que é, né? Deve ser o show, porque são três clássicos da música. Bom, o Churrascão do Start vai acontecer no dia 15 de abril. É um evento de pessoas, mas a ala jovem que prestigia, vai ser na Chacra Viva. Uma das chacras, porque acho que a Chacra Viva deve ter umas dez já. O proprietário, ele estava comentando há pouco tempo comigo que se ele soubesse que ia dar tão certo para ele, ele já tinha montado isso há muitos anos. Que o pessoal procura mesmo para alugar, para os eventos. E o preto é uma cidade festeira, né? É, tem que aproveitar mesmo, né? E o tema do Carnaval do Automóvel Clube. Aliás, o presidente do Automóvel Clube, o Ronaldo Alcântara, ontem me cobrou. Ah, porque você pouco fala do Automóvel Clube, você fala mais do Monte Líbano. É que o Monte Líbano promove mais eventos que o Automóvel Clube. Mas o Automóvel Clube não deixa da sua tradição, apesar de estar passando por uma fase financeira muito, extremamente difícil, não deixa de acontecer eventos lá. Então, o Carnaval de lá, eles até pedem, vai ter uma coisa engraçada, porque eles pediram fotos minhas, fotos de outros colegas aí da imprensa social, que eles vão estar fazendo máscara com o rosto. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser com o rosto da gente, se eles vão fazer algo diferente. Porque hoje os artistas plásticos vêm e fazem lá um negócio que parece com você, mas não é. Ah, é? É uma coisa interessante. Quase uma caricatura, assim? Eu acho que é a caricatura mais próxima da pessoa. Olha que interessante. É, então eles estão pedindo fotos, pediram ontem. Ah, que legal. É, vai ser, e o grupo, o tema é quem não comunica ser trombica, né? Lembrando, 100 anos, que se o Chacrinha estivesse vivo, estaria comemorando. O grupo Bozó vai animar as noitadas, mas não vão ser todas as noites, não. Na segunda, por exemplo, não vai ter carnaval, parece-me que na terça vai ser durante o dia, durante o almoço. Mais pra... É, o pessoal fica mais animado. Tá. Porque, eu não sei, carnaval de clube, ainda o automóvel, o monte de livro ainda que domina. Entendi. Palestra foi o melhor carnaval de Rio Preto em termos de movimentação, de animação. Hoje, não é tanto. Eu que estou chegando agora aqui na cidade, o carnaval mudou muito, Cida, aqui em Rio Preto? Mudou demais, principalmente o carnaval de salão. Né? É. O carnaval de rua, esse ano, parece que não vai ter também. Não vai ter, né? Algumas escolas deverão sair, acho que três escolas, parece. Mas é porque mudou o secretário. O Pedro Ganga é muito bem intencionado. Ele já, quando foi secretário na outra gestão do Edinho, ele movimentou bem o carnaval de Rio Preto. Mas o carnaval de rua, que eu quero dizer. E agora, esse ano, parece que nem eleição para a rainha, acho que não vai ter. Eu acredito que não. Nada, nada. Mas você sabe que o Tuti Resort de Olímpia é que está animado para o carnaval. O Olímpia está que está, né? Está que está. E eles têm lá um carnaval de rua que o Tuti Resort promove. Então, sai lá. Muita gente daqui vai para lá. Exatamente. Para quem gosta bastante de carnaval. É, quem gosta de carnaval de rua, vai para lá, não tem jeito. E aí, Sila Kukaya, que são os que comandam o Tuti, diz que eles estão super animados para o carnaval. Que gostoso. E eu não perguntei para eles o tema ainda do carnaval, mas acho que é uma mistura de temas que... E lá é legal, porque muita gente vai vir para passar o carnaval nos Resortes. Exatamente, e já aproveita e cai na rua. E já vai para a rua e já brinca por lá mesmo. É verdade. Show de bola. Você gosta de carnaval? Eu gosto mais para descansar, Cida. Não gosto de folia, não. Não gosto de pular, não gosto de... Se você adivinhar para onde eu vou, você não acredita. Eu vou te dar um doce, se você acreditar. Você não vai para o lugar nenhum. Eu vou para a fazenda. Ah, vai descansar. Eu vou para a fazenda. Lá, o telefone não pega, a internet não pega, então eu vou me desligar, mas eu vou ficar só dois dias. Meu marido ama quando eu falo para ele, ah, eu vou para a fazenda. Ele adora. É, e eu vou mesmo... Isso aí, Orvinho. O duro lá é muita comelança. Ó, o Orvinho vai fazer assim, ó, rapidá, Cida, só para ele. Não é, Orvinho? Tá certo. É, é muita comelança. Porque aqui ninguém deixa, né, Cida? É verdade. Aqui tem que dividir a Cida com todo mundo. E você sabe quem que vai estar aqui no dia 16 de março? Aquele doutor Way, aquele cirurgião plástico famoso. É. O que ele vai vir fazer aqui? Diz que ele vai proferir uma palestra no Automóvel Club. Né? E é uma palestra multivacional. Dr. É, Dr. Ray. Olha aí. Eu falei, doutor, não é doctor. Não, mas é, agora que eu estou pensando nele. Saúde, onde vai focar saúde e beleza. Ele, eu acho que ele ainda leva público. Apesar dele não ter sido eleito para deputado federal. É, né? Foi muito mal votado. Todo mundo pensando que ele fosse estourar. A dele aqui, tem as cintas modeladoras, Dr. Ray. Ah, é? É, tinha uma época atrás. Você acha que melhora a gente? É, não. Falaram até que comprou e não deu certo. A música que comprou não deu certo, não. E o Mirassol vai ter o seu rodeio. Aliás, é um rodeio que, tanto o rodeio de Mirassol como o de Bálsamo, eles estão assim dando shows. Isso sem dizer do nosso rodeio, né? Mas o rodeio de Mirassol vai, ele vai acontecer na segunda quinzena de abril. Quer dizer que é bem antes do nosso, que acontece em julho, né? Vai ser no recinto Leopoldo Gotardi. E entre as atrações, nós vamos ter lá o Luan Santana, Henrique Juliano e Marília Mendonça. Daqui a pouco tem um rodeio o ano todo, né? Pois é. Olha. O rodeio, ele, acho que ele para um pouco em novembro. Novembro e dezembro que a gente quase não vê. É, depois? Mas aí depois começam, depois aqui em Rio Preto também, as feijoadas, né? É, aí daí começam. E quem que vai vir o rodeio? O rodeio, olha. A gente vai ter Luan Santana, Henrique Juliano e Marília Mendonça. Nossa, é bom, hein? Nossa. Vai ser ótimo. É. E o Hugo e o Tiago, eles se apresentam amanhã no D'Clubo JK. Show. Então, o D'Clubo JK aqui em Rio Preto está sempre promovendo eventos. Quero mandar, aproveitar a dica aqui, mandar um abraço para os proprietários lá. Adoro todos. Aliás, estou em falta com eles. Mas eu não sou da night que eles promovem lá. Que são shows, assim. Não é que eu não seja, é porque não dá tempo de eu ir. Entendi. Porque o meu marido exige que eu chego antes em casa. Porque senão ele tranca a porta, né? É, e a hora que começa a coisa esquentar... Tá certo, Orville. Tá certo. A hora que começa a esquentar lá, eu tenho que ir embora. Tá certo. E dançar, a gente só dança aqui mesmo. Alguém tem que te segurar, né? Alguém tem que segurar essa mulher, gente. Orville, a gente precisa conversar. Orville, qualquer dia eu vou na sua casa para a gente conversar. A sócia. Porque quem que te segura, Cida? Não, ninguém. Se deixar, você vai para a The Club e volta às 5 da manhã. Você acredita, ô Miriam, que eu estou com 5 empregos? Você, com tanta gente desempregada, eu estou com 5. O governador vai vir aqui, eu vou conversar com ele, vou falar de crise, de geração de emprego. E você me fala que você está com 5 empregos, Cida? Daí como é que eu vou falar com ele que está faltando emprego? E você quer saber? Eu não pego o sexto porque eu não quero. Porque o que tem de proposta para mim... Ô Cida, você não quer vir aqui, gerenciar a minha loja? Aí. Olha, nós vamos... A participação sua, você vai ter um fixo e ainda comissão. Aí, Cida. Ah, mas eu não quero mais. Eu quero agora cuidar da minha casa, da minha família, dos meus netos, né? Você começou a passar uns empregos na minha sede. Quatro netos? Não é brincadeira, né? Não é não, né? Já é um emprego a mais. Só de cuidar dos netos já é mais um emprego. Pois é. Mas o Clube dos 20, eles estão promovendo no final de semana, lá em Paulo de Faria, o Carnar Rodeio. Então, eles vão levar Guilherme e Gabriel e a Elayne Sess. A Elayne Sess, você já teve a oportunidade de vê-la? Não, não. Ela arrasa, arrasa. Onde ela vai, ela olha, é capaz de ela animar até velório. É uma coisa impressionante, como a menina é boa. Dias atrás, aliás, todos os eventos que eu vou, que ela está, animação, é geral. Olha que beleza. Ela é ótima. Show, show. Agora tem fotografia? Tem, trouxe aí? Tem. Vamos lá, então vamos ver os famosos. É. Olha aí, o doutor Juve, essa lá está o Orville, olha lá. Olá, Orville! É, o doutor Juve, esse Gomes Garcia, é um juiz de direito aposentado, foi diretor do fórum e ele comemorou o aniversário na semana passada. Certo. Lá no Débora Cristina, reuniu o Grupo Gerosa, que são os integrantes do Rotary Clube São José do Rio Preto. Aí também está mais cenas deles lá. Parei, mas eu que não vi o Orville ainda, pode voltar a outra foto? É, voltando. Não falei do Orville ainda. O Orville está lá ali. Ali, ó, vamos lá. Ali, sentadinho, é o marido da Cidacarã. Ele está lá com o doutor Cidacarã. Vamos apresentar, porque todo mundo pergunta, né, do marido da Cidacarã. Aliás, muita gente pensa que eu sou viúva. Exatamente, nada, nada, nada. Eu sou viúva de marido vivo. Está ali o marido da Cidacarã, firme e forte, mais que todos nós, viu? E muito simpático, inteligentíssimo, Orville. Eu tenho uma admiração muito grande, Bruno. Obrigada. Mas é recíproco, ele gostou muito de vocês. Muito agradável, muito bacana. Aliás, você precisa ver como ele se preocupa na hora que eu venho para cá. Olha só. O que ele quer que eu trago para vocês. Muito bacana. E pode passar para outra foto. Aí está aí o pessoal também. Ali é o Daniel de Freitas, o outro é o juiz aposentado também, o doutor Andreotti. Tem um filho juiz, Direito e Mirassol. Ali está o Vinha, está o filho do Vinha. Aí está o doutor Juvencio junto com a família. Está o Paulo André, está a Gabriela, a filha e a neta Camila. Certo. Ali ele está... Certo. Aí também está o doutor José Chalela com a sala, o evento de lá. E também está ali, vamos ver mais. Outras fotos. Aí inaugurou uma delícia que é lá, que é uns cakes, assim, petit cakes ali perto dos damas, do teu condomínio. Ah, tá. Vai, gente, que delícia. Nunca vi nada igual. É uma artesanata. Eu fui convidada para esse evento, mas bem nesse dia nós tínhamos uma reunião aqui, Cida, com toda a equipe, né? E elas mandaram, e carinhosamente quero aproveitar e aqui agradecer, inclusive os mimos que elas mandaram, mas nesse dia nós tínhamos uma reunião de equipe aqui e ninguém conseguiu ir exatamente no horário que foi na geração. É uma maravilha, porque eles pegam a taça, é um artesanato que eles fazem com sorvete. E realmente é uma delícia. Bom, de 7 a 10 de junho nós vamos ter o rodeio em bálsamo. Eu falei agora mesmo que o rodeio de bálsamo de Minasol estão aí se projetando de monte a prazível também, está muito bom. E lá eles vão ter de 7 a 10 de junho, Rio Negro e Solimões, Wesley Safadão e Matheus e Cauã. Uia! Olha que beleza. Estão bons, né, esses eventos? Pois é, e nós vamos ter também no dia 17 de fevereiro, na São Vítor, o pré-carnavalesco. Então vai ter uma participação do grupo Louca e Sambalada, que são grupos bem bacanas que é voltado mais para o carnaval. Esses grupos novos são bons, né, porque eles trazem uma... O Sambalada já é mais antigo. Ah, o Sambalada é. É mais antigo. Mas o Louca, ele traz um axé, uma animação gostosa, né, e dá uma misturada de ritmos que com certeza todo mundo se anima bastante. E o pré-carnaval é muito gostoso, né, porque dá para curtir um pouco antes. É, e a Marília Mendonça, que está no auge também, né, mas ela canta muito aquela moça. Demais, né, essa é boa. Ela se apresenta dia 4 de março lá no Recinto do Folclore de Olímpia. Então, é uma boa dica aí. Olímpia não para, né? Não para, não para. A gente está com bastante parceria em Olímpia. Eu estou sabendo lá no Termas dos Laranjais, né? Bastante parceria lá, porque a cidade está demais. Aliás, foi uma jogada super inteligente de Olímpia em investir no SBT. Eu acho também. Porque o SBT está em uma fase maravilhosa, graças a Deus. Nunca, olha, acho que nunca esteve tão bem na nossa região, atualmente, o SBT. Como está? Você que acompanha, graças a Deus, né? Não, eu ouço isso das pessoas. Não sou eu que estou dizendo. É, exatamente. Como eu participo de muitos eventos, ontem mesmo eu estava numa inauguração de Carole, eles estavam comentando às pessoas que fazia tempo que eu não encontrava. Sida, que beleza que está o SBT. Como o SBT cresceu. É gostoso, é gostoso. A gente escuta mesmo, Sida. Isso que eu te falo, o crescimento é visível, é visível. E a gente está agora... Aliás, não foi por um acaso que eu homenageei o Barreto, que é o diretor aqui, porque depois que ele veio para cá, está com outra cara a emissora, né? E Sida, você que está sempre aqui na região, sempre por dentro de tudo que está acontecendo, né? Você acompanha, você vê esse crescimento ao redor de São José do Rio Preto e toda a região, né? Eu vi. Você consegue enxergar que tudo isso realmente está expandindo? E é bacana para todas as cidades daqui, né? É verdade. E abrange uma região muito grande, porque ali até a Barranca do Rio, Santa Fé do Sul, vocês estão lá, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho ali o Itamar Borges, que é um deputado que foi eleito por Santa Fé do Sul. Eu vejo ele em vários eventos e a gente, quando eu encontro com ele, a gente conversa. E eu tenho conhecidos também, que tem hotel lá em Santa Fé, eles falam, nossa, como está bem o SBT, que vê muito o seu programa, porque o SBT em você, emplacou também. Graças a Deus. Não é porque eu estou aqui participando, não, porque a minha participação aqui é pequena, perto do trabalho que você faz durante toda a semana, de segunda a sexta, uma hora de programa, Mara, é só para você. Muito bem. Eu já não aguentaria. Vou ali falar da Vivo, já venho despedir de você, Cidocca. Tá bom. E você de casa, você conhece os novos planos Vivo Família? Então, eu vou te mostrar agora, porque você não pode perder de jeito nenhum, olha. Agora você tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família. Com o plano Vivo Família 6GB, você tem 6GB de internet 4G, com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo que você ouviu, olha. Você vai poder compartilhar a internet do seu plano com mais alguém, sem pagar nada a mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Gostou, né? Então, você pode aproveitar e ainda comprar o seu Samsung Galaxy S7 em 12 vezes, sem juros. Olha só. Tá esperando o que para ser Vivo? Faz o seguinte, passa na Yellowcom, que é a revendedora Vivo do Iguatemi Rio Preto, e conheça essa e outras ofertas. Acesse vivo.com.br barra após. Ou passe na Yellowcom e faça um ótimo negócio. Aproveite. E, Cida, obrigada, querida. A semana passa rápido. Mais uma vez a gente já bateu o nosso papo. Agora eu vou conversar com Geraldo Alckmin. Olha que honra, Cida. Ele já chegou? Eu acho que ele já chegou. Ai, que legal. Eu adoro ele. Ele não para, né? Eu gosto muito dele. Ele não para e agora ele vai subir aqui e bater um papo comigo, Cida. Olha que gostoso. Então, uma boa semana para você. E uma boa semana para todos aí que acompanham o SBT e você. Principalmente aqui na sexta-feira junto comigo e você. É isso aí. E você de casa não saia daí, porque a partir do próximo bloco você confere junto comigo a entrevista exclusiva com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, aqui comigo ao vivo, ok? Não saia daí. Estamos de volta com o SBT e você ao vivo aqui dos estúdios de São José do Rio Preto. E é com muito prazer e com muito orgulho que eu estou com o Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, aqui presente nos nossos estúdios. Boa tarde, governador. Muito obrigada pela sua presença, viu? Boa tarde, Mira. Quero cumprimentá-la e cumprimentar todos os telespectadores do seu programa SBT e você. Muito obrigada. Eu sei que é uma correria, né? Eu sei que você não para. A gente acompanha sempre a agenda do governador no Facebook, em todas as redes sociais. E você sempre considera importante estar em todos os lugares, nos eventos, presente mesmo. E eu acho que as pessoas se sentem importantes, não é, governador? Como eu estou me sentindo agora em recebê-lo aqui nos eventos, em todas as cidades. É gostoso tê-lo por perto. Você sente isso onde você passa? Olha, é uma grande alegria e tratar dos temas da cidade, dos temas da região, né? Nós vivemos num mundo que às vezes a gente sabe do que está acontecendo do outro lado do planeta, mas não sabe o que está acontecendo no nosso bairro. Verdade. Então é importante esse trabalho. Nós estamos vindo de ISEM, tivemos agora pela manhã lá. Entregamos a rodovia, a SP-322, desde Olímpia, Guaraci, Altair até ISEM, com acostamentos, recapiamento, obras de segurança, novas faixas. Acho que o turismo vai crescer muito aqui na região. E também entregamos uma nova unidade prisional, só para atender a região. Diminuir superlotação, presos aqui da própria região e fortalecer a segurança. E alegria participar aqui do seu programa. Que gostoso, bom demais, né? E nós fizemos, governador, um programa, essa semana mesmo, a respeito da febre amarela. A gente tenta aqui no SBT e você sempre levar a informação bem didática, né? Para as pessoas que estão em casa, para se informarem cada vez mais a respeito de tudo que a gente vê nos telejornais. E a febre amarela está aí. E a gente quis explicar, trouxemos os profissionais aqui, para falar até quando se preocupar, até onde, né? E como funciona tudo isso. Qual é a preocupação do Estado, nesse momento, a respeito da febre amarela? O que está sendo feito? E o que as pessoas de casa podem escutar de você a respeito desse assunto? Olha, Mira, como toda doença virótica, o caminho é a vacina. E, graças a Deus, nós temos vacina contra a febre amarela. Então, qual a região prioritária para vacinação? É o noroeste do Estado. Então, toda esta região noroeste do Estado, ela é prioritária. Então, o caminho é a vacinação. A vacina, a Organização Mundial de Saúde, diz que só uma vacina é suficiente. Sim. Mas o Ministério da Saúde é mais cauteloso. Então, ele fala, olha, duas vacinas. Uma e dez anos depois a segunda. Depois não precisa tomar mais. Não é de dez em dez anos. É, no máximo, duas vacinas na vida. Então, o caminho é vacinar. Nós já estamos com uma proteção bem alta. Já estamos aí com mais de 80%, algumas regiões, com 90% de cobertura vacinal. E estamos aí já há dez dias sem nenhum caso. Mas é vacinação, esse é o caminho. O outro é sempre evitar áreas, quem não vacinou áreas, o grande problema é Minas Gerais. Então, se for para uma região que esteja tendo foco, a pessoa já estar vacinada. Evitar matas, que hoje está provado que você tem vírus com transmissão por macaco. Evitar matas, mas é sempre vacinação. Perfeito. A gente falou exatamente isso, né? Que as pessoas têm que ficar de olho na carteirinha. Quem não lembra da vacinação tem que perguntar para os pais se realmente já tomou, se não tomou. E ficar de olho, porque é o único caminho mesmo, né? Agora, Mira, além da febre amarela, nós não podemos nos descuidar da dengue. Então, é combater o mosquito. Aí é o Aedes aegypti. A gente, combatendo o mosquito, evita dengue, evita zika vírus, evita chikungunya, febre chikungunya, e evita a febre amarela urbana também. Então, o combate é a água parada. Agora é verão, muito quente, chuva, então intensificar. E dá resultado. Nós tivemos, no ano passado, uma queda de 60% dos casos de dengue. E 80% nos casos de morte. Então, combatendo o mosquito. E esperamos, em um ano, ter também a vacina contra a dengue. Uma vacina só, de graça, tetravalente, contra os quatro tipos de dengue. Então, o Butantan, nosso Instituto Butantan, está fazendo a vacina, a fábrica fica pronta no fim do ano. E nós já estamos... Aliás, São José do Rio Preto tem um dos 14 centros de pesquisa. Olha que beleza! Tem dois em São Paulo, Capital e São José do Rio Preto. E 12 no Brasil, desde Roraima, lá em Boa Vista, até Porto Alegre. Olha que beleza! Que sorte a nossa! É, aqui é um importante centro na área médica, né? Sim, é. Com o Famer, que é o hospital de base, um polo importantíssimo. E vamos falar de coisa boa. Uma notícia muito boa que nós aqui, olha, aplaudimos. Foi a posse da Coronel Helena, né? Que agora é comandante da Casa Militar e da Defesa Civil do Estado. Coronel Helena, que é, posso dizer que é minha amiga, já esteve aqui nesse sofá, já deu entrevista pra gente, né? Sobre preconceito, sobre como é ser mulher e negra, né? Num cargo assim como o dela, de tanta responsabilidade. E quando eu a vi na posse, eu fiquei muito feliz, compartilhei o post. Todos nós aqui de São José do Rio Preto ficamos felizes por ela. E agora ela tá lá pertinho, né? Posso dizer, dentro da sua casa, dentro da casa da Dona Lu, que também é uma querida. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo. Porque ela falou que tá assistindo pela internet. Mandou mensagem aqui, a Juliana Loulato também. Um beijo pra vocês duas queridas. Obrigada por tanto carinho que eu recebo sempre. E como é que é agora? Ela é a segunda mulher a ocupar esse cargo, né? Até hoje. Como é que é tê-la lá pertinho de vocês? Eu achei o máximo esse reconhecimento que vocês deram a ela. Porque realmente é um reconhecimento merecido, né, governador? E tê-la lá agora pertinho de vocês, como eu disse, mulher negra, teve uma infância humilde e agora ela está lá. E aí? Olha, e fruto dos méritos da Coronel Helena, fruto da sua competência, da sua dedicação. Primeiro, São Paulo, Mira, é um exemplo pro Brasil de democratização da polícia. Porque as mulheres estão ocupando os cargos mais importantes. E a Coronel Helena comandava todo o CPI aqui da região, fez um bom trabalho. E agora é a primeira secretária-chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo. Toda defesa civil do Estado está sob a sua responsabilidade. Então, um trabalho extremamente importante. E estamos muito felizes. Que massa, mas ela merece mesmo. Merece e está fazendo um grande trabalho. É um exemplo, né, para as gerações mais novas aí. Isso aí. E vamos comemorar isso tomando um café? Ah, com alegria. Eu sou cafezeiro. É cafezeiro? Então vamos lá tirar um cafezinho. Vem comigo então, governador. Isso, vamos aqui. Esse café aqui é da nossa região, viu? Ah, que beleza. É, um café gostoso, um café gostoso. Vamos por aqui já. Vulcão. É, Vulcão de Minas. Vulcão de Minas. Vulcão de Minas. Vamos aqui. Café faz bem para o humor. É, verdade. Para a saúde mental. Dá um... Quebra a rotina. Tá bom, gente de café? Eu gosto de café. Com açúcar? Pouco açúcar. Pouco açúcar. Vou servir aqui. Eu também gosto. Cria e cria laços de relacionamento, de amizade. Eu toda cidade que eu vou, eu dou uma paradinha para o café. Com licença aqui. Tá ótimo. Tá bom assim? Excelente. Ô, maravilha. Você vai para a cozinha, governador? Você faz café? Você passa café com a dona Lu assim, de vez em quando? Não, aí eu... Não? Aí eu não sei. Não sabe? Deixa lá para eles. Eu sou só tomador de café. Só tomador. Mas esse café, esse também não precisa ser crack para fazer. Esse não, ó. Esse aqui, ó. Facinho. Gente, eu estou passando café para o governador. Vamos ver se eu estou apertando um botão, né? Estou apertando um botão, daí é fácil, né? Governador, não precisa nem tremer, né? Não precisa tremer. Esse não tem coador, né? Hã? Esse não tem coador. Esse não tem coador. Esse não precisa. Até tem, porque tem esse aqui, né? Se quiser, pode ser, mas o expressinho assim é mais gostoso, né? Agora eu estou tentando tomar sem açúcar, governador. Estou tentando saborear o café sem açúcar que me ensinaram. Esse é o correto, né? É o correto. Sem açúcar. Eu ponho pouco açúcar, mas... Tentando diminuir. Saúde para nós. Saúde. Saúde. Saúde, saúde, saúde. Vamos voltar lá, vamos sentar. Muito bom o café. Gostoso, né? Ele fica bem espuminha gostosa, né? Governador, outra coisa que eu gosto muito de fazer aqui no SBT e você é, é tentar representar as mulheres aqui da nossa região, né? Eu senti quando eu cheguei aqui no interior que faltava uma referência, principalmente na televisão aqui de toda a região, né? Nosso programa é o único diário ao vivo de uma hora. Então, eu como mãe, eu como mulher, eu como apresentadora, às vezes eu trago bastante o dia a dia mesmo das mulheres aqui para a TV, né? Então, eu fico pensando a segurança, a crise, a falta de emprego, o dia a dia, né? Dos trabalhadores sofridos que acordam cedo e que às vezes se preocupam com a família, se preocupam com a falta de dinheiro, com a falta de oportunidade e com a luta diária mesmo e principalmente as mulheres, muitas mulheres com os filhos em casa, às vezes sem os maridos, abandonadas e precisam batalhar. Qual é a intenção do governo nesse novo ano que se inicia para ajudar essas pessoas a terem uma esperança? Olha, Mira, primeiro é criar mais emprego. Então, o foco todo é fortalecer emprego. Agronegócio está indo bem, o setor sucro-alcooleiro está se recuperando bastante, o agronegócio vai bem, seja borracha, seja pecuária, grãos, café. Então, vive um bom momento o agronegócio. Agora é retomar a indústria. Então, nós estamos dando um apoio grande em termos de logística, área tributária, novas linhas industriais estão se instalando. Eu estou mais confiante esse ano. Eu acho que nós poderemos ter esse ano um ano melhor do ponto de vista de retomada da economia. O mundo vai bem, o Brasil é que entrou em crise. Se você pegar o crescimento do PIB mundial ano passado, deve ser 2,5% de crescimento no mundo. Os países em desenvolvimento, mais de 4%. Emprego, emprego e emprego. Agora, o mundo moderno também não é só emprego, é de empreendedores. Então, nós criamos com o SEBRAE um programa Juro Zero. Então, a pessoa quer ser cabeleireira, quer fazer bolo, quer ser eletricista de residência, o que quiser. Ele vira MEI, microempreendedor individual, se formaliza, é simplérrimo. Aí faz um cursozinho de 15 dias de graça. A gente põe o trabalho dele na vitrine, que é a plataforma digital. Então, olha, eu sou costureiro, eu sou eletricista, eu sou... Tenho uma senhora, uma moça, Sônia, em São Paulo, que está mantendo a família toda só fazendo brigadeiro. Olha! Ela põe na internet, quem quer, encomenda caixinha de 6 brigadeiros, 12 brigadeiros, para festa, aniversário, para casa, enfim. E crédito, nós financiamos até 20 mil reais sem juros e sem correção monetária. Se a pessoa pagar em dia, ela tem até juros negativos. Imagine que a inflação esse ano vai ser 5%. Eu acho até que vai ser menos, vai ser em torno de 4,5%. Mas vamos colocar 5%. Nem isso ela vai pagar. Então, ela já, os juros é menos 5%. Porque ela não paga nem a correção monetária. Se ela pagar em dia. Então, estimular os empreendedores. Essa geração mais nova é muito empreendedora. A pessoa é criativa. Então, é dar o apoio. O problema do Brasil é que não tem crédito. E o crédito é muito caro. Se a gente der... O povo brasileiro é muito trabalhador. É o pontapé inicial que precisa. É o apoio inicial, vai embora. Entendi. Muito bem. Isso é ótimo. E a região de Rio Preto, quero dizer a vocês aqui, que vocês moram numa das melhores regiões do Brasil. Essa é a melhor esquina do Brasil. Porque a mortalidade infantil é Europa aqui. É um dígito. E a expectativa de vida é a mais alta. Pegar o estado inteirinho de São Paulo, a mais alta expectativa de vida média no estado de São Paulo é a região do Rio Preto. Ela é bem acima da média do estado. Então, é uma região excepcional. E quanto à segurança, para nós encerrarmos, governador, a abertura de uma nova unidade prisional, isso causa alguma insegurança? É para causar uma certa insegurança na região ou não? Não, Mira. É o contrário. Isso fortalece a segurança. Você vai ter mais 300 profissionais aqui trabalhando. Uma cidade do tamanho de 100, você ajuda a economia a dar uma recuperada. Preso daqui mesmo. Não vai vir nenhum preso de fora. É só evitar a superlotação. Diminuir superlotação. E não deixar ter preso em distrito policial. Polícia civil investigar, investigar, investigar. Polícia militar presente na rua. E quem cuida de preso é o sistema de administração penitenciária. E a penitenciária que nós inauguramos agora, o preso trabalha. Tem oficinas. Cada três dias de trabalho, reduz um dia de pena. Tem escola. Ele estuda. Tem alimentação. Ele mesmo cozinha. Então, nós não compramos de empresa, não tem gastos com quentinha. Tudo feito lá. Padaria, cozinha. Os presos fazem e distribuem. Então, tudo internamente. Trabalham e estudam também. Então, é um trabalho bonito que é bem feito. Nós inauguramos hoje 100. Vamos inaugurar este mês a penitenciária feminina de Votorantim. Aí nós não vamos ter nenhuma mulher presa em cadeia mais. Só em modernos centros de detenção provisória. E mais 15 até o final deste ano. Muito bem. Então, positividade para 2017. É isso? Vai ser melhor. E o foco é emprego, 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 renda, renda, renda. É criar... E a juventude. Porque o jovem, ele sofre mais com o desemprego. Quando a gente fala que o desemprego é 12% no Brasil, no jovem é 18%. Então, é criar oportunidade de trabalho, fortalecer agronegócio, serviços, inclusive o turismo. Veja a Olímpia aqui do lado. A Olímpia tem 12 mil leitos nesses complexos da água. Está crescendo. Crescendo. Agora vai inaugurar mais 2 mil. É um mar de empregos na área de serviços. E a área industrial que eu acho que deve se recuperar este ano, inclusive com exportação. Perfeito. Então, Geraldo, só te agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Vou transmitir, viu, Mira, para a Lu, seu abraço, viu? Ai, que linda, linda, linda. Admiro muito ela. No dia que eu fui até lá, ela me recebeu com muito carinho. A gente sempre, através da Juliana, ela me manda beijos, abraços. Recomendou hoje ser do sucesso na entrevista. Ela é sempre muito carinhosa. Então, eu agradeço mesmo, viu? Obrigada. E desejo que Deus abençoe muito mais o seu caminho e as suas ações em 2017. Muito obrigado, viu, Mira. Eu que agradeço a você a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada. E você de casa, continue com a gente que ainda temos mais alguns minutinhos de SBT e você. Um rápido intervalo e a gente já volta já já. Estamos de volta e olha, você aí de casa está buscando uma oportunidade nova de trabalho ou uma renda extra. Agora, além das lojas físicas, a Mares quer chegar mais pertinho de você. Você pode ser uma revendedora, mais calçados e ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você poderá continuar com o seu trabalho, ter a possibilidade de crescer profissionalmente e ainda ter o seu próprio negócio. Você vai saber quanto quer ganhar, quantas horas vai trabalhar sem chefe, sem escritório. É, trabalhando nas suas horas vagas. Como? Revendendo os calçados da Mares. E tem para todos os tipos de mulheres, viu? São produtos de alta qualidade que estão sempre presentes aqui na televisão. Então, quer dizer, tem visibilidade e vai ser fácil de você vender. É só você entrar em contato pelo WhatsApp e fazer o seu cadastro no 18996210770. Acesse também as redes sociais da Mares, para você ficar sempre por dentro das novidades. Facebook.com barra Mares Calçados Oficial. Venha ser uma revendedora da Mares Calçados e, ó, ganhar um dinheirinho extra. Não deixe de fazer o seu cadastro, ok? Aproveite. E olha, agora eu já estou com mais uma convidada aqui, a Renata Pires. Tudo bom, Rê? Tudo ótimo. Encontrou com o governador aí? Encontramos. Uma simpatia, né? Muito simpático. Que graça ele, né? Muito. É, um casal sensacional. Ele e a Dona Lu, os dois, olha, uma graça. Ela também é sensacional. Quando eu fui no Palácio dos Bandeirantes, me recebeu muito bem. Uma graça. Querida, você está aqui hoje para falar da Christy Brinkley, né? Que aos 63 anos, essa modelo maravilhosa aí. Eu falei, não falei errado, não. Ela tem 63 anos. É isso aí, galera. Essa supermodelo norte-americana exibe esse corpaço aí, ao lado das duas filhas. É, uma tem 31 anos e a outra tem 18 anos. Os meus cinegrafistas estão aqui de queixo caído. Essa mulherona aí de 63 anos, com esse corpão escultural. Renata, o que você acha disso? Eu acho sensacional. E algo importantíssimo que eu observei na carreira dela, é além da realização profissional, ela se diz vegana desde os 13 anos. Então, ela atribui toda essa beleza a uma ótima alimentação, né? Então, eu acho que isso é superimportante. Fica mais uma dica aí para a gente tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente come e como a gente leva a vida, né? Mas será que ela tem cirurgia plástica? O que você acha? Eu acredito que sim. Sempre tem os retoques, principalmente porque a gente está falando de uma pessoa que trabalha com a própria imagem, né? Ela vende a imagem dela. Então, sempre tem uns truques de cosméticos, de cirurgias, né? Então, sempre tem alguma coisinha ali. Você como visagista, Rê, você bate o olho numa mulherona que nem essa daí. Você consegue ver se ela fez plástico ou não fez? Nada contra a plástica, tá, gente? Então, eu vou falar, ai, a mira é contra a plástica. Não sou, não. Tem que fazer mesmo se quiser. Mas eu digo assim, você bate o olho assim, porque é muito mais legal quando a pessoa fala, não, ela não tem plástica. Daí sim que você fala, meu Deus do céu, né? Mas você como visagista, você olha, você consegue detectar se a mulher tem ou não uma plástica? Pessoalmente, é mais fácil detectar. Mas quando a plástica é muito bem feita e natural, você não consegue mesmo perceber. O que não pode, o que eu acho que às vezes as pessoas acabam caindo, é no exagero, né? Então, você sair do seu natural e aí se torna artificial e aí qualquer um consegue perceber, não precisa nem ser visagista, né? Mas quando é só um retoque, alguma coisa assim natural, eu também sou super a favor. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Você tem que estar feliz. Então, se você quer um procedimento cirúrgico, plástico, tem que fazer. Muito bem. E você conhece algum outro exemplo assim de mulheres maravilhosas? Bruna Lombardi também bombou na internet semana passada com uma foto de biquíni. E assim, biquininho, tá? A Cris ainda está de maior. A Bruna está de biquininho mesmo, aos 64 anos de idade. 64? 64. 64. E a gente tem outros exemplos de mulheres famosas que estão envelhecendo com um corpo, né? E com uma vitalidade muito boa. Débora Bloch, Carolina Ferraz. A gente está falando de mulheres que já estão aí na casa dos 50 e com ótimos corpos, né? Com a saúde em dia. Então, eu acho que é super bacana. E eu vejo sempre que está tudo atribuído ao cuidado com o físico, mas também com a mente. A Cris, ela é uma pessoa que parece ser bastante realizada profissionalmente, né? Ela não foi só modelo, ela procurou outros, ela exerceu a formação dela de ilustradora, né? Então, eu acho que a realização é um ótimo segredo também para a juventude, né? Deixa eu ver de novo a Cris? Gente, eu não paro de olhar. Eu já tentei aumentar a foto dela no computador para tentar achar algum defeito nessa mulher, mas eu não consegui! E ainda é envolvida com as causas sociais. Ah, não. Mas isso, ela é legal ainda? Isso, é. Ai, ai, ai. Deve ser simpática, legal, boazinha, faz caridade e ainda é bonita. Mas, ó, passou por quatro casamentos. Ah, então? Quatro? Quatro casamentos. Inclusive, um deles terminou de forma complicada. Ou seja, é uma pessoa normal como outra qualquer que também teve as dificuldades aí na vida, né? Nossa, então, se superou, né? Se superou. Coitadinha. Você vai ver a biografia dela, é bem interessante. Mas agora, ela deve estar solteira, porque ela está sorrindo, né? Brincadeira. Ai, 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 meu Deus do céu. Então, tá, gente. Agora, a gente vai tentar pensar o que será que essas mulheres fazem, né? Para elas chegarem aos 60 e poucos anos e estarem assim tão lindas. Então, elas se alimentam bem. Segundo a Cris, o único segredo dela de exercício físico são 100 abdominais por dia. Me imagina. 100 abdominais por dia? Por dia. Ah, não é tanto, vai. Não é tanto, né? Então, acho que dá para a gente começar, né? Dá para a gente chegar lá. Opa, uma aulinha de funcional aí, você faz muito mais que isso, né? Bem mais. Muito mais. Muito bem. Então, no outro bloco, a gente conversa mais um pouquinho. Rê, o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Voltamos. E olha, se você quer dar uma repaginada na sua casa, aproveite, porque há mais de 12 anos, a Francis Móveis oferece beleza e versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral, proporcionando o que há de mais moderno e elegante. Dá só uma olhada. São tamanhos e cores diversos para entrar em harmonia com a sua casa ou a sua empresa. O produto é 100% MDF, que é material de primeira linha, resistência, durabilidade. Se você gostou dos gabinetes e quer ter um produto da Francis Móveis na sua casa, é só você ir até uma loja de material de construção bem pertinho aí da sua casa e pedir, eu quero um gabinete Francis Móveis. Ou faça melhor, acesse o site francismoveis.com.br ou ligue para eles no 17 3217 7400. Vou repetir, 17 3217 7400. Que eles indicam a loja mais próxima da sua casa. E se você já é lojista, mas ainda não trabalha com os produtos da Francis Móveis, faz o seguinte, entre em contato com eles nesse mesmo telefone, que eles enviam o representante da Francis Móveis até você. Eles atendem São José do Rio Preto e toda a região. Então não perca tempo e ligue agora no 17 3217 7400. Ok e aproveite. E a gente conversou aqui sobre uma modelo famosa de 63 anos que tem um corpão e a Renata disse, é alimentação, é exercício físico, pode ser um retoque ou outro de cirurgia plástica, mas o que importa é ser feliz, não é isso Renata? Exatamente, acho que esse é o maior segredo né, para a beleza, é ser feliz, é se sentir realizada. Muito bem, é isso aí. E você de casa, tem alguma dúvida, quer saber como se arrumar, o que combina com o que? Dá uma ligadinha para a Renata, ela é visagista e ela vai cuidar do seu visual aí por completo, não tenha dúvida disso, não é isso Renata? Isso mesmo. Desde a maquiagem, cabelo, acessório, roupa, tudinho. Tudo, tudo, tudo. Até fazer a compra no shopping para você, ela faz se você quiser. E organizar o guarda-roupa depois também. Olha aí. Maravilha. Personal shopper. Isso mesmo. Obrigada querida, tudo de bom para você. Obrigada para você também, é um prazer estar aqui. Você de casa, fica com Deus, um excelente final de semana, aproveita, curta sua família segunda-feira, eu te espero aqui sentadinha a partir do meio-dia. Beijo, tchau. Tchau.